O Japão é um país misterioso. Alguns dos maiores veículos foram produzidos nessas pequenas ilhas. Monstros de aço foram colocados à tona e imensos esquadrões tomaram o céu. Engenheiros japoneses eram sonhadores e românticos. Eles sempre quiseram criar algo excepcional, incluindo veículos terrestres. Mas lhe faltava tecnologia avançada para tanques e eles precisavam de uma amostra. Desde os anos 30, eles olhavam para a Europa, França, Grã-Bretanha e outros países. Mas eles não lançaram produções em massa de tanques. No início dos anos 40, os japoneses viram as conquistas dos engenheiros alemães. O Tiger é o tanque pesado mais famoso da Segunda Guerra. No World of Tanks, ele ocupa o nível 7. Este retângulo enorme sob esteiras tem boa blindagem e um canhão preciso. Embora este veículo seja bem dinâmico para este tipo, seu papel é manter posição e deter oponentes à distância. Os japoneses estão com medo. Eles pagaram um valor astronômico para acessar o primeiro modelo do Tiger, incluindo um tanque completamente carregado e todas as plantas. O Tiger virou japonês. Para implementar esse avanço de tecnologia, o Tiger precisava ser enviado ao Japão, milhares de quilômetros de distância durante a guerra. De acordo com uma lenda, o tanque continuou na Europa e retornou ao serviço com o exército alemão em 1944. Outra lenda diz que o Tiger desmontado foi enviado ao Japão por um submarino de carga, mas ele afundou e enterrou o futuro dos pesados japoneses no mar. Mas o que teria acontecido se o Tiger chegasse ao Japão? O World of Tanks te dá a oportunidade de ver. As diferenças entre os modelos só podem ser vistas com lupa, e elas não são apenas cosméticas. A maior diferença é que o Tiger está no nível 6. Ter um veículo nível 7 no nível anterior parece ótimo, mas isso é uma bênção e uma maldição. A blindagem do Tiger nível 7 não é muito útil. A blindagem frontal tem 100 milímetros de espessura e a blindagem do casco lateral e da torre tem 80 milímetros. Mas no nível 6, esses valores serão um problema para muitos oponentes, especialmente se você conhece seu Tiger o bastante. Projéteis não ricocheteiam em seu casco angulado, mas se o casco está angulado na direção dos tiros, inimigos não poderão penetrar sua blindagem. Neste formato de diamante, o Tiger é extremamente forte e pode ser usado para manter o combate no campo de batalha. Mesmo quando recebe dano, o Tiger pode sobreviver por muito tempo. Ele tem 950 pontos de energia. Alguns de seus oponentes podem ter menos da metade de seus pontos. É claro, você não pode passar a durabilidade de um veículo nível 7 para um nível 6. Por outro lado, o Tiger japonês será uma esponja sugando o dano. Se você não quiser desafiar a sorte tomando tiros, o Tiger japonês, como o alemão, tem características que o permitem assistir a batalha de longe. Com um alcance de visão de 370 metros, será difícil encontrar um valor melhor em um nível 6. A manobrabilidade é boa. Você pode pilotar procurando por boas posições com uma velocidade de 35 quilômetros por hora. Tempos de mira rápidos, recarga rápida, alta precisão e excelente dano por minuto significam que o Tiger tem tudo para táticas de um CT pesado. Tudo menos penetração de blindagem. Seus projéteis podem penetrar apenas 132 milímetros de blindagem. É aí que o Tiger falha. O canhão é a razão de o tanque estar no nível 6. Entretanto, é assim que ele foi configurado historicamente. Para encarar um tanque nível 7, você precisará aguçar os conhecimentos do seu veículo e lembrar onde um projétil pode penetrar sua blindagem. Mas um veículo inimigo de nível 8 pode te forçar a recuar. O Tiger japonês não é um veículo que pode combater qualquer tormenta. Esses veículos podem apenas ser encontrados no nível 10. Mas os japoneses não compraram o Tiger para vencer a guerra com um único veículo. Era para ser o começo de algo maior. Tanques pesados japoneses, como vislumbrados, eram encouraçados sob esteiras. Lembrando, veículos vistos em filmes de ficção de meados do século XX. Mesmo o Maus parece um Mini Cooper perto deles. No palco de guerras do Pacífico, com selvas, ilhas e montanhas, tanques normais não eram úteis. Por isso que tanques médios específicos compunham o núcleo dos veículos japoneses. Mas quem sabe o que poderia ter acontecido se esses veículos existissem? Isso será um mistério, bem como o futuro do Tiger japonês real. Ninguém sabe se foi destruído com o exército alemão ou enterrado no fundo do oceano. Mas no World of Tanks, o veículo pode ser como era para ser. É a ligação que faltava no ramo japonês que abrirá o caminho para a linha pesada. O status premium do Tiger permitirá que os jogadores treinem a tripulação para estes veículos estranhos, porém extraordinários. E eles aparecerão no jogo muito em breve. E eles aparecerão no jogo em breve.